Muito bem, galera. Vamos lá, então. As apostas para essa luta estão encerradas. Temos 44% de apostas no Slayer Black jogando de guerreiro, 56% de apostas no Twitch TV Nukem jogando de novo. A Twitch TV Nukem é que está pela primeira vez participando do CDL com uma classe diferente do arqueiro. Sempre jogou de arqueiro, agora está aí com a novinha. Vamos ver. Sim, ele vai ter um desempenho da hora. Começamos o primeiro round. Temos ali um bom início. Grevezinho conectado já, um dano absurdo. Slayer Black ficou ali paralisado, sendo explodido. E a primeira vantagem fica na mão do Twitch TV Nukem. Já chegou ali com um shift esquerdo e um grevezinho. E o garoto já... Mais uma vez ali no chão? Rapaz! Será que o guerreiro joga hoje? Meu amigo! Executado, mano. Vamos nessa, começando o segundo round. Vamos nessa, começando o segundo round. A novinha novamente vai ali detonando o HP do guerreiro. E super armadura mesmo. O guerreiro vai tomando um estouro gigantesco. Temos ali o turbilhão. Se o guerreiro for pego dentro dele, não vai conseguir sair de jeito nenhum. Novinha vai para um lado, vai para o outro. O guerreiro vai tentando acompanhar. Temos agora a lança conectada com o grab. Guerreiro igual ali a situação. Nenhum dos dois mais tem o escape nas mãos. Guerreiro fica preso ali no turbilhão. Não conseguiu sair. A nova não aproveitou a oportunidade. Está no chão. Nossa, com muito dano ali. Com 5% o guerreiro é forçado a utilizar o escape. Mais uma vez temos a vantagem na mão da nova. Não, na verdade vantagem não, né? Eu pensei que ele já tinha puxado o V. Agora que ele puxou. Está tudo igual então. Está no chão. Mais uma vez. Twitch TV Nuking volta aí. Volta não, né? Mas chega aí nas paradas com a sua novinha sucessão. Rapaz, o menino está danadinho, hein? A novinha da nudíssima. Muito bem.